A CIDADE NO BRASIL Versículo 18 Bem facinho de achar Diz assim Caminhando junto ao mar da Galileia Viu dois irmãos Simão, chamado Pedro E André, que lançavam as redes ao mar Porque eram pescadores E disse-lhes Vinde após mim E eu vos farei pescadores de homens Então eles deixaram imediatamente as redes E os seguiram Passando adiante, viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Que estavam no barco em companhia de seu pai Consertando as redes E chamou-os Então eles, no mesmo instante Deixando o barco E seu pai, os seguiram Amém? Vamos orar ao Senhor Pai, nós colocamos A palavra dessa noite Senhor, diante da tua presença Pra que seja falado somente aquilo que o Senhor quer Pai, pras nossas vidas E que não haja nenhuma resistência no nosso coração Que não haja nenhuma preocupação Que venha dominar os nossos pensamentos agora Mas nós colocamos tudo diante do Senhor Porque queremos que tu estás aqui, Senhor Cuidando de cada detalhe da nossa vida E nós não queremos sair daqui da mesma forma Do mesmo jeito Mas nós queremos ser transformados pelo Senhor Que essa palavra hoje venha alcançar o nosso coração A nossa vida por completo, Pai Em nome de Jesus Cristo Se há alguma situação de incômodo, Senhor Na vida de alguém aqui Pra querer atrapalhar, Senhor Em nome de Jesus nós repreendemos isso Que tenha 100% da atuação do teu Espírito Santo Aqui entre nós, Pai Em nome de Jesus Que o nosso coração hoje esteja sensível A tua voz, Pai Em nome de Jesus Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Pai Que eu seja 100% Pai Usada pelo Senhor, Deus Em nome de Jesus Cristo E continue conosco, Pai Amém Amém Talvez assim dá Amém Nós temos alguns lugares aqui à frente Se você quer De repente não estarmos em uma boa posição aí Você pode ficar à vontade aqui Bastantes lugares Amém Então aqui nesse texto É uma palavra bem conhecida E creio que será rápida Depende na verdade do Espírito Santo De mim seria rápido O Espírito Santo não sei o que ele vai fazer Mas enfim Antes de Jesus ter encontro com esses homens aqui Nós vimos que Eles tinham lá as vidas deles normais Eram pescadores Eles tinham também as suas dificuldades As suas lutas Né? Esse texto aqui que nós lemos Da vocação dos discípulos Também se repete em Marcos E também em Lucas E lá em Lucas 5 Fala que Quando fala desse encontro De Jesus com eles Fala que eles tinham trabalhado A noite inteira E não tinham pegado Nenhum peixe Imagina A frustração Né? Eu não sou pescadora Né? Eu fui uma vez só pescar E foi um fiasco A única Eu só consegui pegar o peixe Pelas costas Não sei como Eu consegui fazer isso Né? Dizamente pela boca Eu pesquei ele pelas costas E consegui assim Milagres E foi um só Os outros eles comiam A minha isca E quando eu puxava Cadê o peixe? O peixe já tinha levado a minha isca E foi assim É Agora imagina os caras Que entendiam o negócio Trabalhou a noite inteira Não pescaram nada É Então a gente vê que Que eles tinham lá As dificuldades também Nas lutas Do dia a dia E aí eles tiveram lá Um encontro com Jesus E nós vimos aqui Que Jesus propôs algo Pra eles de diferente De eles serem pescadores De homens E eu tenho certeza Que Meu Muito provável Que eles não tinham Nem dimensão Do que Isso significava Só que mesmo assim Nós lemos aqui Né? Nos dois casos Nós vimos que Imediatamente Eles deixaram Tudo pra trás E eles seguiram a Jesus E eles passaram A ser os seus discípulos E é sobre isso Que nós vamos falar hoje Sobre ser discípulos Amém? Essa palavra no grego Se chama Matetes Né? Que tem o significado De aluno Aprendiz E eu peguei Algumas definições Sobre discípulos Que fala assim É uma pessoa Que segue Os ensinamentos De um mestre E aí tem uma outra definição Que fala É o que recebe disciplina Ou instrução Que segue os conselhos Ou imita Os exemplos De outros Então isso Que é seu discípulo Então era isso Que Jesus estava ali Né? Fazendo com a vida Daqueles homens Iria ensinar Aquelas pessoas E Jesus Ele começou Mais pra frente Agora eu queria Que vocês abrissem Lá em Mateus No capítulo 16 No versículo 24 e 25 Jesus Ele começou A enfatizar Aos discípulos Sobre Esse desafio Que seria De segui-lo Mateus Capítulo 16 Versículo 24 E Jesus Disse assim Então disse Jesus A seus discípulos Se alguém Quer vir Após mim A si mesmo Se neve Tome a sua cruz E siga-me Porquanto Quem quiser salvar A sua vida Perdê-la-á E a quem perder A vida Por minha causa Achá-la-á E assim Nos dias atuais É A gente vê Que o evangelho De Cristo Tem sido Abordada De uma forma Assim bem Atrativa Né? Como Negócios Irresistíveis Né? Grandes ofertas Barganhas Onde as pessoas Sempre elas estão Apelando Para o interesse humano Né? Para os interesses Pessoais Assim de Jesus E você vai ficar rico As suas dívidas Serão pagas Você vai ter carro E ato Apartamento E Ah Né? Um milhão Na sua conta E mil coisas Né? Só que aqui Jesus Ele foi muito Claro Em dizer Quais seriam Os custos Para o embarque Dessa vida E de discípulo Jesus foi Categórico Ele foi Muito claro Em dizer O quanto Isso ia custar Para eles seguirem A Jesus Como discípulo E aqui nós vemos Três coisas Que nós vamos falar Primeiro Negar A si mesmo E o que é negar A si mesmo É esquecer Os seus próprios Interesses As suas preferências As suas vontades Com relação A de Deus Em outras palavras É deixar Deus Sempre ter Preferência Em tudo Isso é negar A si mesmo É É entre O teu querer A tua vontade E o querer de Deus Deixar A vontade de Deus Sempre Prevalecer Isso é negar A si mesmo E E as vezes Isso parece tão básico Gente Eu perdi as contas Quantas vezes Essa palavra Já foi ministrada O Batista O Batista Acho que já De Deus Acho que todo domingo Ele fala isso Já perdi as contas Muitas e muitas vezes Eu já ouvi Pelo menos aqui Graças a Deus E sido muito ministrado isso E Só que assim No dia a dia Muitas vezes As coisas Acabam se perdendo Por isso que eu acho Que Deus precisa falar Bastante 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 Porque muitas vezes No dia a dia Na prática Isso acaba se perdendo E A gente fica Muitas vezes Com muitos Questionamentos Excessivos Porque a gente Quer as coisas Do nosso jeito E aí fica A cabeça Fica um Turbilhão E a gente Se esquece Desse requisito Aqui Que pra ser Seguidor De Cristo Tem que negar Assim mesmo E aí a gente Começa a ficar De piquinho E aí a gente Começa a ficar Triste Porque a gente Quer do nosso jeito O Douglas Tá fazendo piquinho E Sabe assim Eu sinto muito Em te informar Jesus Ele não tá Nem um pouco Preocupado Com essa tristeza Que muitas vezes Tem dominado Ele no teu coração Porque ele vai Continuar Fazendo as coisas Do jeito Dele Ele não vai mudar Ele vai continuar No processo Que ele Diz que tem que ser Vai ser assim Pronto Lá em Mateus No capítulo 10 Versículo 24 Você não precisa Nem abrir Mas fala assim O discípulo Tem até a ver Um pouco Com o que a Flávia Ministrou aqui Diz assim Mateus 10 24 O discípulo Não está acima Do seu mestre Nem o servo Acima Do seu senhor Quem é o nosso mestre? Jesus Então é ele Que dá as instruções Do dia a dia É ele que dá A direção De como nós Devemos seguir E como os discípulos O que cabe a nós É o que? Submeter A vontade dele Ao jeito dele E isso Não tem como Ser negociado Jesus O discípulo Não está acima Do seu mestre Jesus É o nosso mestre E se nós Somos discípulos Nós temos Que nos submeter A vontade Desse mestre Você quer entender Mais fácil? É Como um treinador É um atleta Todo bom atleta Tem um treinador E Se o cara Quer ser bom Ele vai fazer Exatamente Aquilo que o O treinador Está instruindo Então ele tem lá Os tipos de exercícios Que ele tem que fazer O Jorjão Está aí Tem o treinador Você tem que seguir As regras do cara Eu quero que você Tenha essa dieta Vai precisar engordar Vai precisar emagrecer O cara passa lá A dieta Que tem que ser Ele não pode chegar lá Na doida O cara falar Sei lá Você tem que comer Você está muito gordo Tem que comer alface Não é o caso do Jorjão Já foi Mas hoje ele está bem Aí ele não pode chegar lá Na doida E falar Não, eu já quero comer lasanha Não, eu não vou Como assim Ou o cara falar Você tem que correr Todo dia Sei lá Dez quilômetros Ah não Vou correr cinco Tem cara que não é boeta Tem cara Ela que não quer chegar Em casa nenhuma Que vai fazer assim mesmo Tudo de qualquer jeito E aí Aí depois perde a oportunidade E aí vai ficar Chupando dele Se o cara quer ser bom Ele tem que seguir As ordens lá Do treinador Essa vai ser a dieta Esse vai ser os exercícios Tem que ser assim O cara vai obedecer E aí vai fazer Gostando ou não Com certeza Vai ter um monte de coisa Que ele não vai gostar Mas se ele quer chegar lá Ele vai fazer E pronto Final Isso não tem como Ser negociado Tem que fazer Então é da mesma forma Jesus é o nosso mestre Nós somos os seus discípulos E temos que estar Submetido A vontade do Senhor E isso não tem como Ser negociado Nós precisamos Entender isso Nós precisamos Abrir mão De tudo aquilo Que nos afasta Do propósito de Deus Tudo aquilo Que tem nos roubado De viver Aquilo que Deus Tem pra nós Então vamos hoje Tirar todo orgulho Sabe Todo o egoísmo Que nos impede De negar Assim mesmo Então essa é a primeira coisa Que Deus hoje Ele está pedindo pra gente Novamente Negue Assim mesmo Mas claro Deixe Deus Ter preferência De tudo Você pode ter mil sonhos Os sonhos de Deus A vontade de Deus Ela tem que ser preferência Na minha vida E na sua vida Amém A segunda coisa Que fala aqui Que nós lemos lá em Mateus 16 24, né A segunda coisa Tome a sua cruz Tomar a cruz A cruz Era Um instrumento Que os Que os romanos Eles usavam Pra executar Os piores criminosos E por causa disso Ela tornou-se um símbolo De vergonha De sofrimento Então sempre que Via naquela época Um cara pregado Lá na cruz Já sabia Ixi Esse daí É o pior Fez alguma coisa assim Horrível As pessoas já julgavam O pior E foi exatamente assim Que Jesus Morreu Pregado Na cruz Só que ao contrário Dos outros Ele não tinha cometido Crime algum Ele não havia cometido Nada Absolutamente nada De errado Mas ele morreu Por mim E por você E foi pregado Naquela cruz E seguir a Jesus É viver ao ponto Da gente Enfrentar as consequências Do dia a dia Sabe É muitas vezes Ao contrário Do que É como o Batista Falou Uma ministração Dessa Não enche Igreja Faz Muitas vezes Desaparecer Mas está aqui Na palavra do Senhor Seguir a Jesus É muitas vezes Você tem que abrir mão De muitas coisas Na sua vida Sim É muitas vezes Você tem que sofrer Por causa dele Nós vamos ler aqui Alguns textos Que falam justamente Sobre isso É muitas vezes Você ser repudiado Você ser perseguido Você ser zombado Ser maltratado Por causa dele E Deus Ele quer que a gente Seja participante Desse sofrimento Faz parte Da vida do cristão Você ser participante Do sofrimento De Jesus Do que um dia Ele sofreu Abre lá em João Nós vamos falar Um pouquinho sobre isso João 15 Versículo 18 Versículo 18 Aqui é Jesus Falando aos seus discípulos E ele disse assim João 15 18 Se o mundo Vos odeia Sabei que primeiro Do que a vós outros Me odiou a mim Se vós fosseis do mundo O mundo amaria O que era seu Como todavia Não sois do mundo Pelo contrário Dele vos escolhi Por isso O mundo Vos odeia Lembrai-vos Da palavra Que eu vos disse Não é o servo Maior do que o seu senhor Se me perseguiram a mim Também Perseguirão A vós outros Se guardaram A minha palavra Também Guardarão A vossa A gente tem que ter a consciência Nós não somos Desse mundo O nosso lugar Não é aqui A nossa casa A nossa verdadeira casa Não é aqui Nós não nos enquadramos Nos padrões Desse mundo Por isso Que ele Nos odeia Entendeu meu irmão Nós não nos enquadramos Usar o padrão Nesse mundo Então As pessoas Vão nos odiar Sim Só que muitas vezes Nós vivemos Nesse mundo aqui E a gente quer Um mundo encantado Um mundo de maravilhas Um mundo Um mundo jaz do maligno O próprio Jesus Falou lá Em próprio Aqui em João Também João 16 No versículo 33 Ele fala Olha No mundo Passai por aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo O próprio Jesus Falou Ele não prometeu Um mar de rosas Não Ele não prometeu Um mundo encantado Florido Maravilhoso Não Ele falou No mundo Passai por aflições Mas Tende Mais forte No mundo Passai por aflições Mas Tende bom ânimo E aí ele completa Eu venci O mundo Quem é que venceu o mundo? Jesus 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 é o que nosso? Ele é o nosso mestre E você é o que? Se você é discípulo Você também vai vencer Isso tem que estar No nosso coração Você vai vencer Vão vir as aflições? Sim Vão vir as aflições Mas tem de bom ânimo Jesus está com você Ele é o seu mestre Ele está ali Para te motivar Para te ajudar Nas lutas do dia a dia E aqui também Em Mateus 10 22 É bem Jesus falando Para os seus discípulos Às vezes parece que as pessoas Tiram todos esses versículos Da Bíblia Dos versículos mais difíceis Não parece que é apagável É riscável Não se lê É proibido Tem uma tarja preta Não Aqui a gente lê Mateus 10 22 Fala assim Jesus falando Sereis odiados De todos Por causa Do meu nome Aquele porém Que perseverar Até o fim Esse será salvo Agora no versículo 24 O discípulo Não está acima do seu mestre Nem o servo Acima do seu senhor Basta ao discípulo Ser como o seu mestre E ao servo Como o seu senhor Se chamar o Beuzebú Ao dono da casa Quanto mais os seus domésticos Por causa dele Vamos ser odiados Sim Sim E aqui fala Se chamaram Beuzebú Ao dono da casa Quanto mais os seus domésticos Em outras palavras Se chamaram Jesus De Beuzebú Que não tinha pecado Que não fazia nada de errado Você meu irmão É de Beuzebú Pra baixo Traduzir aí É real meu irmão Se Jesus Que não tinha pecado Eles chamaram de Beuzebú Então Não ligue-se Se te chamaram De coisa pior Tá aqui Só que muitas vezes Ah pequeno Me chamou a dita É por sofrimento Nós vamos ler um outro texto Que vai falar Sobre algo que eu já ia falar agora Mas assim É por causa de Jesus Que você tá sofrendo É por causa de Jesus Que você tá sendo xingado Que tão te chocando Sabe Fazendo piadinhas Isso aqui Glória a Deus Glória a Deus Porque isso ele já disse Já tão me chamando De Beuzebú Se prepare aí Porque vai vir coisa pior Pra vocês Eles vão falar Muito mais aí Mas ó Vocês estão comigo E aí aqui Vamos lá Pro Primeira Pedro Aí vocês ficam preocupados Nossa Meu gordo Vamos me chamar de coisa pior Aí daqui a pouco Vai começar a lista Me chamam de tal coisa Não fica mais triste Por causa disso não É por causa de Jesus Não é porque Você é um paspalho E faz umas coisas Que não tem nada a ver É por causa de Jesus Aí nós vamos ler Esse texto aqui De Primeira Pedro Você vai entender O que eu tô falando Por causa de Jesus Há muita diferença Entre coisas Que você faz errado Aí te xinga De todo nome E outra por causa de Jesus Há uma diferença Muito grande Em Primeira Pedro Capítulo 4 Versículo 14 Eu vou ler na Bíblia Viva Que eu achei Muito interessante A versão Primeira Pedro Capítulo 4 Versículo 14 Ele fala assim Alegrem-se Se vocês Se vocês forem Amaldiçoados Por ser cristão Dêem graças a Deus Pelo privilégio De estarem na família De Cristo E serem chamados Pelo seu nome Maravilhoso A maior glória Dos discípulos É ser identificado Como seu mestre Dêem graças a Deus Como nós lemos aqui Você tá sofrendo Não é porque Você tá sendo Intrometido Fala demais Intromete onde não deve Não É por Cristo Por ser cristão Glória a Deus Porque nós lemos aqui Pois quando isso acontecer O Espírito de Deus Virá sobre vocês Com grande Glória Tá sendo perseguido Tá sendo afrontado Tá fazendo piadinha Glória a Deus Glória a Deus É por causa de Jesus Glória a Deus E Deus Ele quer a pessoa Que esteja disposta A ir até o fim Custe o que custar Pessoas que Que façam a sua vontade Incondicionalmente Que não fiquem pensando muito Que se for preciso Dêem a sua própria vida Aí você fala Minha Hoje não foi um bom dia Pra vir na igreja Olha a palavra de hoje Não foi um bom dia Olha isso Nem sabia que era isso Que me esperava Deus te amou Aleluia Né Os discípulos Quando eles foram chamados Eles não sabiam Lá de cara Deus Jesus não chegou assim Vocês querem ser discípulos? Eu vou falar pra vocês O que é ser discípulo Ser discípulo? Não Ele chegou lá Vocês querem Ó Agora larga tudo aí Vocês vão ser pescadores de homens Simplesmente seguiram Depois Que Jesus foi falando pra eles Como era que funcionavam as coisas Nós estamos aqui pra aprender também Se você não sabia Agora você vai aprender E você vai ver que vale muito a pena ser discípulo Sim Jesus nos garante isso Amém Aqui em Lucas capítulo 18 Versículo 29 Lucas 18 Do versículo 29 Versículo 30 Jesus ele garante que Ninguém há Que tenha deixado casa Ou mulher Ou irmãos Ou pais Ou filhos Por causa do reino de Deus Que não recebam no presente Muitas vezes mais E não por vir A vida eterna Jesus garante a recompensa Pra aqueles que são discípulos E é uma recompensa que Não é Não é só material Tem a recompensa material Que fala aqui né Daqui da terra Coisas daqui da terra Muitas vezes E não por vir A vida eterna Que é o mais importante A nossa vida com Deus Ele nos garante E ele não vai nos deixar só Ele não vai nos abandonar Meu irmão Ele estará conosco Sempre Ajudando no dia a dia Ele sabe que esse mundo Jaza os malignos Ele sabe das aflições Até mesmo No capítulo João 17 Quando ele falou Olha Não peça ao pai Para que os tire do mundo Mas que os livre do mal Essa foi a oração De Jesus Para Deus Quando falou A respeito de nós Ele está do seu lado Para te ajudar No seu dia a dia Então Vale a pena sim Ser discípulo Porque com Deus A gente nunca perde A gente só ganha Nós lemos lá né Em Mateus Mateus 16 No versículo 25 Por quanto Quem quiser salvar A sua vida Perdê-la Quem perder a vida Por minha causa Vai falar Com Deus A gente nunca perde A gente só ganha Isso é algo Sabe É definido É definitivo Não tem como mudar E a terceira coisa Que nós Lemos lá né Desse texto de Mateus 16 24 Primeiro negar a si mesmo Tomar a cruz E seguir a Cristo Esse seguir a Cristo Significa imitar O caráter de Cristo Proceder Andar como ele andou Ali No caso dos discípulos Literalmente Eles tiveram que seguir Eles deixaram Os seus afazeres E passaram a andar Com Jesus Poeira fora Estrada fora Literalmente Talvez alguns Vão ter que fazer isso Pegar a estradinha Mochilinha E sair andando Pra falar de Jesus Mas aqui hoje Deus ele quer trazer Esse seguir a Cristo Como imitar o caráter O proceder Andar como ele andou E de novo Vamos lá Pra primeira pedra No capítulo 2 Versículo 21 Do 21 ao 23 Primeira pedra Capítulo 2 Versículo 21 Por quanto para isto Mesmo fosse chamados Pois quem também Cristo sofreu Em nosso lugar Deixando-vos Exemplos Para seguides Os seus passos O qual não cometeu Pecado Nem dolo algum Se achou em sua boca Pois ele Quando ultrajado Não revidava Com o traje Quando maltratava Não fazia ameaças Mas entregava-se Aquele que julga Retamente Aqui Pedro Está falando Olha que Jesus Jesus Cristo Ele foi deixado Como um exemplo Para ser seguido Como deveríamos Seguir Os seus passos E esse versículo 22 e 23 Tem uma outra versão Que fala que Jesus Ele não mentiu Que quando ele sofreu Quando ele sofreu Ele não Revidou com ameaças Não revidou com Vinganças Mas fala que ele Entregou o seu caso Nas mãos de Deus Para que fosse julgado Jesus agiu com amor E é isso que nós temos Que buscar no nosso dia a dia Andar como Jesus andou Por mais que seja Muitas vezes É complicado A gente quer Agir do nosso jeito Mas nós precisamos Aprender A seguir Esses passos Como Pedro falou aqui No versículo 21 Deixando-vos Exemplo Para seguires Os seus passos Ele não apenas Veio a esse mundo E fez tantas e tantas Coisas Para fazer Para ficar registrado Aqui não É para que nós Como os discípulos Seguíssemos O seu exemplo E nós temos muito O que aprender Com Jesus Muito, muito Todos os dias Nunca é suficiente Todos os dias Jesus Ele tem que ser O nosso referencial Muitas vezes A gente quer ter As pessoas Como referenciais Amém Isso é bênção Também Quando a pessoa É bênção Quando não é Também Mas vamos ter Como referência Maior Jesus Cristo Porque ele é Perfeito Nele você não vai Achar mentira Não vai achar Engano Ele é perfeito O exemplo Que você precisa Ser E E hoje fica a pergunta Será que as nossas condutas No dia a dia Condiz com os passos De Jesus A nossa maneira Como nós A forma como nós Falamos A maneira como nós Falamos A maneira como nós Agimos Será que nós podemos Parar um minuto E falar Puxa Será que Jesus Falaria assim A gente tem que começar A prestar atenção nisso Essa atitude Que eu vou ter Será que Jesus Teria essa atitude Será que Jesus Tomaria essa decisão É isso que Deus Ele quer que a gente Comece a meditar Na nossa vida No nosso dia a dia Será que as pessoas Olham pra nós E veem Jesus As pessoas Precisam ver O diferencial Na nossa vida Será que as pessoas Fazem É que eu não cheguei A anotar aqui Mas por algumas vezes Você vê as pessoas Olhando pra aqueles discípulos E falam assim Nossa Você fala como ele Por que? Via que ele andava Com Jesus A tua maneira de falar E tá te entregando Pedro foi um deles Ele querendo negar Todo custo Mas você parece Um deles O teu jeito de falar Será que as pessoas Têm visto isso? Em nós Há esse daí Com certeza Serve ao Senhor Jesus Porque ele fala Como Jesus Ele pensa Como Jesus Ele age Como Jesus Vai falar Mas é difícil Porque Jesus Não tinha pecado Jesus Mas pelo menos Se esforce Um pouquinho Pra ter 10% Que seja de Jesus Já vai ser muito Claro que ele fica Só nos 10% Se puder evoluir Mas se esforce Se esforce Um pouco mais Eu preciso Me esforçar Um pouco mais Todos nós Como a Flávia Falou aqui Todos nós Temos defeitos Todos nós Somos frágeis Nós precisamos Cada dia mais Melhorar E Jesus É o nosso Referencial Jesus É o nosso Mestre Nós temos Que nos aperfeiçoar Nenhum Muitas vezes Você está querendo Quero ser igual Fulano Queira ser Como Jesus Como Jesus Outra pessoa Pode pisar na bola Com você A qualquer instante Pode falar uma coisa Atravessada Pode agir de um jeito Que você não vai gostar Mas Jesus Ele não te decepciona Amém Com Jesus É firmeza Então primeira coisa Nós precisamos Negar A si mesmo Caso contrário Você não vai Tomar essa cruz Você não vai Tomar essa cruz E consequentemente Você também Não vai poder Ser um discípulo De Cristo Que é o que está aqui Em Lucas 14 É o último texto Que nós vamos ler Lucas 14 Versículo 26 Fala sobre O serviço De Cristo Exige Abnegação Eu fui ver Esse abnegação Significa Renúncia Da própria vontade Desapego Do interesse próprio Generosidade Generosidade Com sacrifício Com sacrifício Altruísmo Invenção Entendeu? O serviço De Cristo Exige Vou Vou colocar Em vez de abnegação Vou colocar assim O serviço De Cristo Exige Renúncia Da vontade Própria Desapego Do interesse Próprio Generosidade Com sacrifício Exige isso Vamos ver aqui No versículo 26 Lucas 14 26 Se alguém Vem a mim E não aborrece Eu vou ler Uma outra versão Desculpa Se alguém Vem a mim E ama o seu pai Sua mãe Sua mulher Seus filhos Seus irmãos Irmãs E até a sua própria vida Mais do que a mim Não pode ser Meu discípulo E aquele Que não carrega Sua cruz E não me segue Não pode Ser meu discípulo Agora o versículo 33 Assim pois Todo aquele Que dentre vós Não renuncia Tudo quanto tem Não pode Ser meu discípulo Sabe Jesus Ele Ele não está À procura De admiradores Jesus Ele não está À procura De simpatizantes Jesus Não está À procura De espectadores Que só quer Seguir de longe Para ver Onde vai dar Não Jesus Ele está Procurando Pessoas Que verdadeiramente Querem Embarcar Nessa vida De discípulos De verdade Você entendeu O que é Ser uma vida De discípulos Não é só Ficar de longe Vendo onde vai dar Não É embarcar De verdade Para valer Nessa vida De discípulo E E há uma diferença Muito grande Meu irmão Entre conhecer O caminho De Jesus Cristo Caminho Que é Jesus Cristo E percorrer Esse caminho Há uma diferença Muito grande Muitos conhecem A Jesus Mas não andam Com Ele Nós temos Que conhecer E andar Com Ele E percorrer Com Ele Com esse mestre Sabe Jesus Ele quer Seguidores Que andam Na contramão Nesse mundo Pessoas Que não se entregam Facilmente Pessoas Que não escolhem O que é mais fácil Jesus Ele quer Pessoas Que Sabe Que andam Nesse caminho Estreito Que leva Para a vida Eterna São esses Que Jesus Procura E Muitas vezes A gente Fica reclamando Porque a minha vida É muita diferença Porque desde que Eu me converti Nada está certo Na minha vida Porque desde que Eu entreguei Minha vida Por Jesus E aí Fica falando Um monte De coisa Meu irmão Sua recompensa maior Não está aqui O apóstolo Paulo Ele fala Que se a nossa Esperança em Cristo Se limita Somente As coisas Dessa vida Nós somos Os mais Infelizes De todos Os homens Se a tua Expectativa De vida É só Com as Coisas Terrenas Infelizmente Você é o mais Miserável De todos Os homens Você é o Infeliz Você vai ser O infeliz A nossa Expectativa Meu irmão Não tem que ser Claro que você vai ter A sua casa Tudo que você tiver De ter Meu irmão Você vai trabalhar Você vai se esforçar Você vai conquistar Deus vai te dar saúde Glória a Deus Mas a esperança maior A recompensa maior Não está aqui É a vida eterna Está no porvir E isso já tem garantido Para a tua vida E é nessas coisas Que é a nossa alegria Maior Então se de repente Você está trocando Colocando toda a sua esperança Toda a sua expectativa Nas coisas desse mundo Você vai se sentir Frustrado Porque as coisas desse mundo Passam Passam Mas as coisas Que estão lá em cima Elas são eternas Não rouba A traça não corrói O ladrão não tem como roubar São eternas Essas são as coisas Mais importantes Das nossas vidas Então Sabe Não aceite mais Esse evangelho Corrumpido Que muitas vezes As pessoas Têm pregado por aí Achando que Jesus Tem que fazer Todo mundo milionário Porque se não é milionário Tem alguma coisa errada Com a tua vida Jesus Jesus era milionário Quando ele veio Como homem As pessoas que ajudavam Como filho de Deus Sim Agora que ele está O pai Ele é o dono Do ouro e da prata Mas quando ele veio Como homem Ele era pobre As mulheres que o ajudavam Então tira Tira essas coisas erradas Esses valores errados Que muitas vezes Nós temos Nas nossas vidas Jesus Ele sabe As aflições Que nós passamos E ele mesmo Pediu ao pai Livra-os do mal Jesus passou por aqui Ele sabe muito bem A treta que é Viver por aqui Ele passou por tudo Coisas que muitas vezes Eu e você Nunca vamos passar Ele foi traído Açoitado Zombaram Dele Fizeram mil e umas coisas Com Jesus Ele sabe muito bem O que é padecer O que é sofrer Ele sabe Ele passou por tudo isso E ele disse que ele venceu Então ele está com você E ele vai te ajudar a vencer Em cada dificuldade Sabe Em cada situação Cada dor Que você tem passado Na tua vida A recompensa Para as suas escolhas Nada Será em vão Nada Nada Quando você opta Em viver essa vida De discípulo Por mais difícil que seja Isso não será em vão Na tua vida Existe uma recompensa E a recompensa maior É que você vai ficar rico Se você ficar Glória a Deus Deus te abençoe E lembre dos irmãos Porque sempre quando Deus dá mais É para você dividir A palavra do Senhor A palavra do Senhor é assim Sempre quando Ele fazia prosperar Não era para assim Ficou rico Multiplicou 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 Ficou só para assim Não Você foi bastante abençoado Agora divide com quem não tem É assim que a palavra de Deus em si E é assim que nós acreditamos também Mas muito mais O Senhor não tem preparado para você Lá em cima No porvir A vida eterna Eu queria convidar você Para ficar de pé Para nós orarmos ao Senhor Sabe Você que tem Sofrido bastante Não porque você faz as coisas erradas Ou sei lá Fiz uma bola Ou matou alguém Ou roubou Se você fez alguma dessas coisas Também hoje É o dia de você se arrepender E mudar A sua vida Mas você que realmente Tem se dedicado ao Senhor Tem procurado fazer o que é certo Você tem negado a si mesmo Você tem renunciado Coisas muito Muito importantes Difíceis Situações que tem te custado Hoje Deus Ele fala para você Que você é um bem Bem-aventurado Você é feliz Você é próspero Não deixe ir Satanás muitas vezes Ele tem Tentado colocar como Ó Desde o dia que você entregou a sua vida Para Jesus As coisas estão dando errado Para você Nada acontece na tua vida E aí ele começa a selecionar Um monte de coisa Um monte de situação Mas a partir de hoje Você não vai mais alimentar Essas coisas Você vai começar a falar Olha Jesus está comigo E ele vai me ajudar A vencer a cada situação Muitas vezes o diabo Tenta colocar como Ah Se você estivesse comigo A sua vida estava melhor Porque antes Porque antes A sua vida era assim Porque antes Só que antes você não tinha A vida eterna A tua sentença de morte Já estava decretada Talvez você nem estivesse mais vivo E o mais importante Jesus Cristo Já deu A vida dele Por você Ele te salvou Ele te resgatou Ele tem te transformado E isso é o mais importante A sua alma E um desses textos De Mateus Que nós lemos aqui Acho que não sei se é Não sei se é Não sei se é Não sei se é Deixa eu ver se é Do Mateus 16 Que fala aqui Pois que aproveitará o homem Se ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Ou que dará o homem Em troca Da sua alma Porque o filho do homem Há de vir na glória De seu pai Com seus anjos E então retribuirá A cada um Conforme as suas obras Nada será em vão Na sua vida Nada do que você tem feito Nada será em vão Não adianta você Ganhar o mundo inteiro Ter todas as riquezas Tudo o que você quer Desse mundo E perder a sua alma E ir para o inferno Para Deus A sua alma O seu coração É mais importante Às vezes Você não vai ter nada Desse mundo Pode ser que você Nem tenha casa Pode ser que você Nem tenha o carro Que tanto você quer Mas você tem Jesus E nós lemos lá No batismo Que quem tem Jesus Tem tudo Colossenses 2, 15 Quem tem Jesus Tem tudo Jesus é suficiente Na nossa vida Jesus É suficiente Na nossa vida E aquele que você tiver Aqui nessa terra Amém Você vai ter casa Você vai ter família Você vai ter carro Mas o mais importante Não é isso É o teu coração É a tua vida com Deus Sabe Chega desse Relacionamento superficial Com Deus Só de interesses A gente tem que ter Uma relação de verdade Com Jesus Entendendo que Ele é o Mestre Ele é o Senhor Da nossa vida Ele é o Soberano Da nossa vida Nós precisamos De uma vez por todas Entender isso E crer que Ele está nos conduzindo Para o melhor caminho Para o caminho De bênção Então hoje Apresenta o teu coração Diante do Senhor E tenta roubar A tua vida Valores errados Se você tem valorizado De mais As coisas Desse mundo E deixado de lado As coisas espirituais Aquilo que vem do alto Hoje é o dia De ser colocado Em ordem Os verdadeiros valores Os valores de Deus Na sua vida Se está difícil demais Negar a si mesmo Coloca isso hoje Diante do Senhor E fala Deus Eu quero quebrar Toda a dureza Do meu coração Todo o orgulho Todo o egoísmo E que realmente A tua vontade Somente a tua vontade Expreso sobre a minha vida E que tudo seja Do teu jeito No teu tempo Tudo conforme O Senhor quer Tudo que Deus tem Para nós É bom, perfeito E agradável E é isso que nós Temos que ter firme No nosso coração Vamos buscar Nos aperfeiçoar Em Jesus Tenha isso No teu dia Começa a pensar aí Na forma como Você tem falado No dia a dia Será que Jesus Falaria assim? Será que Jesus Agiria assim? Vamos começar Vamos analisar Vamos começar A colocar isso Senhor Eu quero apresentar A cada um Pai Desses guerreiros Que estão hoje aqui A senhora Tenha certeza Que aqui Não tem Espectadores Não tem Só simpatizantes Admiradores Não Mas eu creio Que o Senhor Trouxe a este lugar Aqui discípulos Pessoas que realmente Querem embarcar Senhor Nessa vida De discípulos Pessoas que não Querem brincar Mas querem Que seja algo Para valer Porque entende Senhor Porque entende A seriedade Disso Senhor Que cada um Aqui possa ter Jesus Cristo Como referencial Em nome De Jesus Cristo Tu és O nosso Mestre Tu és O nosso Senhor Nós não Queremos mais Senhor Ficar Barganhando As coisas Ficar querendo Que as coisas Sejam do nosso Jeito Da nossa Maneira Senhor Tira hoje Do nosso Coração Tudo aquilo Que nos Atrapalha Tudo aquilo Que nos Afasta Do Senhor Todo sonho Que não Vem Do Senhor Tira hoje Na nossa Vida Tudo aquilo Que tem sido Colocado Como preferência Que não É o Senhor Isso é abominação O Senhor Não quer Nas nossas vidas Que isso Seja tirado Todo amor Excessivo Que não Vem Do Senhor Tira isso Hoje Da nossa Vida Em nome De Jesus Nós queremos Que o amor Maior Seja o Senhor Que o Senhor Seja a primeira Opção Da nossa Vida Que nós Possamos amar Mais o Senhor Do que todas As outras Coisas Em nome De Jesus Cristo Porque se não Fora assim Pai Nós não Vamos ser Participantes Desse sofrimento Se nós Não negarmos Assim mesmo Como é que Nós vamos ser Participantes Dos sofrimentos De Jesus Se você Não consegue Abrir mão Das coisas Que estão No teu coração Precisa negar A si mesmo Precisa negar A si mesmo Precisa falar Não Nós precisamos Andar Na contramão Desse mundo Por mais que Fale que nós Somos loucos Por mais que Nos odeiem A glória Do Senhor O Espírito Excelente Do Senhor Repousará Sobre as nossas Vidas O Senhor O Senhor Estará Conosco Ele não Irá Nos desamparar Meu irmão Tenha essa Certeza No teu coração Em nome De Jesus Tenha isso No teu coração Em nome De Jesus Toma Sua cruz Enfrente As dificuldades Enfrente As aflições E siga A Jesus Olhe pra Ele Olhe pra Ele E você vai ter A direção certa Pra tudo aquilo Que você tem Que realizar Na tua vida Tá difícil demais Olhe pra Jesus Consumador da fé Ele tem a saída Que você precisa Ele tem o escape Ele tem o alívio Ele tem o refrigério Que você precisa Você não será abandonado O Senhor Vai tirar de detalhes Na sua vida Que você nem imagina Apenas se entregue Ao Senhor 100% Apenas coloque Os seus dias Na presença Do Senhor 100% Ah Senhor Que todos saiam Daqui hoje Entendendo O teu chamado Hoje o Senhor Está aqui Chamando Seus discípulos Hoje Ele está Aqui fazendo A vocação Que hoje Você possa dizer Eis-me aqui Senhor Eu quero embarcar Nessa vida De discípulo Eu quero ser Participante Desse sofrimento Eu quero ser Participante Da tua glória De tudo isso Eu quero Senhor Me ajuda Eu sou fraco Eu sou pequeno Mas eu quero Eu quero Que essa seja Hoje a tua oração Meu irmão Que você diga sim Para o Senhor Jesus E você que entrou aqui hoje Você já ouviu falar Sobre Jesus Mas você quer andar Com Ele Você quer percorrer Esse caminho Com Ele Você quer entregar 100% Da sua vida Para Ele Eu queria fazer um convite Para você Você que quer percorrer Esse caminho Com Jesus Eu queria fazer uma oração Por você Eu queria que você Viesse aqui a frente Você que quer receber O Senhor Jesus Como o Senhor Da sua vida Você que quer Tê-lo como O Messias Aquele que vai Conduzir a minha vida Eu queria que você Desse um sinalzinho Com a sua mão E nós vamos orar Por você Você que quer Não apenas Ouvir falar Mas você quer conhecer De verdade Esse Jesus Alguém aqui hoje Dê um sinal Com a sua mão Que nós vamos orar Por você Você que quer Que seja algo Para valer Sabe Não Não mais de fachada Mas para valer Vem aqui Que nós vamos orar Por você O que deve É Amém Tem mais guerreiros Venha que nós vamos orar Por você Você que quer sair Desse lado Despectador E quer ser Sabe Quer ser discípulo Caminhar lado a lado Não ficar Distante Olhando Olhando hoje Não De perto Para valer Vem aqui Que nós vamos orar Pela tua vida Em nome de Jesus Mais alguém Sem as mãos Amém Na vida Da Mariquens Amém Amém Senhor Jesus Eu oro pela vida Pai Da Mariquens Em nome de Jesus Cristo Toda enfermidade Todo mal Que tem vindo Sobre a vida dela Que seja retirada agora Em nome de Jesus Cristo Tudo aquilo que vem Para aprisionar Tudo aquilo que vem Para atrapalhar Senhor Sobre essa vida Que seja retirada agora Em nome de Jesus Satanás Você não tem mais Parte com a vida Da Mariquens Em nome de Jesus Cristo Essa vida pertence Ao Senhor Jesus A vida dela É consagrada Ao Senhor Jesus Bata agora De retirada Em nome de Jesus Toda enfermidade Nesse corpo Fora agora Fora agora Em nome de Jesus Cristo Eu declaro Que ela é uma nova Pessoa em Ti Senhor Uma nova Pessoa em Ti Ah Pai Hoje Pai Ela assume Essa responsabilidade Senhor Ela hoje Diz sim Para esse chamado Deus De ser discípulo De não mais ficar Olhando Distante Senhor Mas de estar perto De estar lado a lado Em nome de Jesus E que essa transformação Essa mudança Seja visível Sobre a vida da Inês Senhor Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Fala assim Inês Eu hoje Entrego Entrego 100% 100% Da minha vida Da minha vida Ao Senhor Jesus Ao Senhor Jesus Não mais Não mais Estarei distante Estarei distante Mas hoje Eu assumo Eu assumo Essa vida Essa vida De discípulo Recebe Senhor Incessa Senhor A minha vida Nas Tuas mãos Em nome de Jesus Amém Senhor Essa vida é Tua Pai E eu creio A vitória do Senhor Sobre a casa dela Sobre os dias dela Eu declaro A alegria do Senhor Aquilo que ela nem imagina Senhor Eu declaro Eu profetizo Sobre a vida da Inês Cumprir o Senhor Dá alegria Sobre a vida dela Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Amém Descenda suas mãos Amém 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 Ele está com você Jesus Cristo Ele te dá força Para caminhar Ele te dá força Para ir adiante Apenas te entregue ao Senhor Apenas deixe Jesus Conduzir a tua vida Somente fala isso Olha Jesus Segura a minha mão E me leva Eu quero ir Aonde o Senhor quiser Me leve Aonde o Senhor quiser Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde Que as bênçãos do Senhor Estejam sobre a tua vida Que as recompensas Do Senhor Sobre as suas escolhas Possam vir Nesta semana Sobre a tua vida Para que em nome de Jesus Você possa ver Que vale a pena Sim Entregar 100% Da sua vida Que o Senhor Que você busque No seu dia a dia Ter Jesus Como seu referencial Em nome de Jesus Que eu declaro A paz do Senhor Sobre o teu lar Que nenhum mal Que nenhuma situação Desse mundo Tenha poder De roubar A tua vida Tenha poder De destruir A tua vida Mas que os teus dias Sejam consagrados Ao Senhor Jesus Vai na paz do Senhor Irmão Deus te abençoe Aplausos